que uma nação é feita de homens e livros. Ele disse isso porque o conhecimento está através dessa leitura, através da leitura de livros, revistas especializadas, jornais e por aí vai. Foi a partir de um curso pré-vestibular que eu fiz em Belo Horizonte, que aí mudou tudo, mudou toda a minha visão de livros, que a partir de lá, com aquele grupo de pessoas vindo de várias partes do Brasil, era um curso pré-universitário alternativo, e a maioria das pessoas lá já tinham lido muito e foram me incentivando a ler mais e mais e mais, indicando alguns livros e a partir daí que eu comecei a me interessar mais pelos livros e ter esse gosto. Eu não consegui passar na Federal, mas em compensação eu arrumei minha companheira lá ainda, eu sou o pai do Sartre, o meu filho de três anos. Eu precisava de um poema para mandar para minha atual companheira, a Águeda. Cheguei lá na Biblioteca Pública, por um acaso peguei e abri, quando eu olho, dou de cara com o soneto de Abril, e para variar, ela é de Abril. Aí é mais ou menos assim, o soneto de Abril. Agora que é Abril e o mar se ausenta, secando-se em si mesmo como um pranto, vejo que o amor que te dedico aumenta, seguindo a trilha do meu próprio espanto. Em mim, o teu espírito apresenta todas as sugestões de um doce encanto, que minha fonte não se descedenta, por não ser fonte d'água, mas de canto. Agora que é Abril, e vão morrer as formosas canções dos outros meses, assim te quero, mesmo que te escondas. A Marte, uma só vez, todas as vezes em que sou carne e gesto, e fenecer, como uma voz chamada pelas ondas. Minha vida mudou totalmente por causa da Borracha Leoteca. Quando nós saímos na imprensa pela primeira vez, a Faculdade de Sabará me ofereceu, sabendo o meu interesse de cursar letras, me ofereceu meia bolsa. Eu tenho consciência que esse trabalho é a longo prazo, mas eu já percebo que alguns leitores de gibis já passaram para romances, estão lendo mais romances, e a comunidade tem abraçado essa causa. A Paloma, a Paloma é a mais voraz aqui, leitora. A que eu acho bem melhor, que aqui você pode escolher o livro que você quiser, e do lado da escola a professora escolhe, dependendo da sua capacidade, ela escolhe para você ler, mesmo se você quiser um livro grande para você ler, ela não deixa. E a mãe dela já reclama comigo, dizendo que até em pela, fica encostada lá e lendo, e tudo que vê, lê, e esse é o primeiro fruto da Borracha Leoteca, que eu acredito que seja a Paloma. É uma ideia espontânea, é uma coisa que nasceu, digamos, aqui nessa comunidade, e que se volta para essa comunidade totalmente, sem burocracia, não é? Então, isso tem incentivado principalmente as crianças e muitos adultos que antes não conheciam a leitura, não sabiam no prazer da leitura, e a importância da gente, da valorização da leitura, muitas pessoas de uns tempos para cá, digamos, de dois anos para cá, começaram a ver esse outro lado que a leitura nos proporciona. Então, eu acho que é fundamental. Você é obrigado a ler um livro, porque vai cair no vestibular, e não são leituras prazerosas. E eu acho que o hábito só se dá pelo prazer, pelo prazer de ler. Não importa se sejam crônicas, contos, mas tem que dar prazer. Pode ler já? Todo acontecimento da cidade, da casa, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. A parede da casa do meu avô foi o meu primeiro livro. E tudo ele ia escrevendo nas paredes. Ele tinha uma letra muito bonita, e foi com isso que eu aprendi a ler. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, cada página, ele subia em cadeira, trepava em escada, ajoelhava na mesa. Para cada notícia, escolhia um canto. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. A primeira palavra que eu li foi a palavra morfina. Minha mãe estava doente, ela teve um problema sério de câncer, e eu ia no ônibus buscar a morfina que chegava da capital para ela, por causa da dor. E eu me lembro que eu desembrulhei o papel e fiquei olhando aquela caixa, e de repente eu li a palavra morfina, que me intrigou muito, porque tinha um altar mor na cidade, na igreja, todo mundo falava do altar mor, onde tinha um Cristo deitado, e meu pai fumava cigarro mistura fina naquele tempo. Então, quando eu li a palavra morfina, eu fiz uma relação entre a igreja, com o cigarro do meu pai, com a dor da minha mãe, então aí eu ganhei uma surpresa muito grande. Eu tive muito medo de ter lido essa palavra, mas foi a primeira palavra que eu li. Inclusive, eu sei, por exemplo, muito bem, que quando eu escrevo a casa é bonita, para uma criança, casa bonita é casa que tem pai e mãe. para outra casa bonita é casa que tem comida, para outra casa que é bonita é casa que tem colchão. Quer dizer, cada criança lê no meu texto o que falta a ela. Para mim, igual eu, por exemplo, eu só tenho a quarta série primária, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas a leitura, para mim, é bom, é fundamental. a gente pode tirar muita coisa de bom, de proveito. Igual, por exemplo, eu penso ainda em fazer alguma coisa, estudar mais um pouco, às vezes eu procuro estudar lencada com os meus filhos, então eu fico estudando com eles, para poder recuperar um pouco para o tempo perdido. Porque a gente começou a trabalhar muito cedo, então não teve tempo de estudar, costumava achar muitas coisas na rua, ganhar, por exemplo. Aí a gente guardava dentro dos armários. Aí o nosso chefe foi ceder aquele lugar para a gente ali, e a gente acabou fazendo uma biblioteca, certo? E parece que deu certo, porque a gente foi trazendo as coisas no decorrer do tempo, foi estocando ali, tudo que está ali dentro a gente recuperou na rua, né? As pessoas jogam fora, eles pensam assim que não vai ter mais utilidade, né? Então a gente vai pegando e vai trazendo, né? E vai deixando aí, certo? Aí chega, por exemplo, para alguém que interessa, né? Que acha alguma coisa interessante ali, e tira alguma matéria que pode servir, né? É muita coisa, né? Todos esses homens se parecem muito. Todos pareciam triste, amagurados, decepcionados. A vida que os forçaram a sair dos caminhos normais, todos pareciam estar doentes. Todos eram um tanto tímidos, e por isso, cercavam-se de seus cômicos atributos de poder. A leitura é a base da cidadania, você não consegue obter resposta para as suas ansiedades, na sociedade dessa que nós estamos vivendo, né? Só através...